Tático no último campo aqui do CT, o mais distante da sala de imprensa. Muita gente já tinha até voltado para a sala para acompanhar a entrevista coletiva dele, mas aí nesse treino, nesse trabalho tático rápido, durou 15, 20 minutos, ele escalou o time que deve jogar o clássico de domingo com o Luciano, o titular, na vaga do Wagner Love. O Luciano vem treinando bem durante a semana, é uma opção também de maior mobilidade e velocidade, o Wagner Love realmente não vinha bem, o Tite conversou com os dois durante a semana e resolveu dar essa chance ao Luciano, que vem de uma grande passagem pela seleção brasileira nos Jogos Panamericanos, fez cinco gols, foi o artilheiro da competição, volta com moral e agora vai ter esse clássico aí para mostrar que realmente merece confiança no técnico. A dúvida agora é no meio campo, Renato Augusto, ele fez testes também, outra novidade aí deste final de treino, ele fez alguns testes ao lado do Caio Mello, que é o ex-lateral mesmo. Ele acompanhou aqui todos os treinamentos e o Rodriguinho vem muito bem durante os treinos, marca gols, pega muito bem na bola, faz bons cruzamentos para a área também, então assim, é uma novidade boa para o torcedor. E uma outra informação que surpreendeu, e hoje quando a gente chegou aqui para acompanhar o treinamento, observou elementos diferentes dentro do campo, eram os bonecões utilizados pelos goleiros, que hoje estavam participando de uma atividade junto com os jogadores de linha. Estava fazendo assim uma forma de bloquear a visão dos jogadores na hora do cruzamento da área, mas também é uma movimentação, era isso, Diego? O Mauri Lima, que é o preparador de goleiros, foi quem trouxe esses bonecos aqui para o CT, ele sempre trazendo inovações para os treinos, mas hoje o Tite utilizou para os atacantes, querendo até, como você disse, bloquear um pouco a visão deles da meta, eles que treinavam o chute-sa-gol, e também dando uma noção de posicionamento da defesa, trazendo algum obstáculo, já que a defesa treinou separadamente em outro campo, o Tite não quis deixar os jogadores sem obstáculos na hora de finalizar. Claro que não chega a atrapalhar tanto assim, mas serve até de referência para o jogador, saber onde está posicionado o lateral, o zagueiro, etc. E apesar desse jogo ser importantíssimo para o Corinthians, tentar a liderança do campeonato clássico, vencer esse jogo especificamente vai mostrar muita coisa e apontar a moral desse jogo. É fundamental, porque o Tite é acostumado a vencer grandes jogos, vencer clássicos, e essa série de cinco jogos é a maior do Corinthians sob o comando dele, contando as três passagens que ele teve aqui pelo clube. Então é realmente momento de maior cobrança, maior responsabilidade, o Tite não gosta de perder clássicos, ninguém aqui gosta de perder clássicos, e até os jogadores falando que querem dar essa vitória a ele. A última vitória do Cloríntico, coincidentemente, foi no Morumbi sobre o São Paulo, 1x0 o gol do Danilo, de lá para cá foram cinco jogos contra Santos, Palmeiras e São Paulo, nenhuma vitória. É a chance, o Corinthians está bem no campeonato, vice-líder, quer...